ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Homens tentam impedir a apreensão de uma tonelada de drogas, trocam tiros com a polícia e acabam mortos no Rio Solimões. Capitão da PM é baleado durante tentativa de assalto na zona centro-sul da capital. TRE indefere pedido de candidatura de Liliane Araújo e ela está fora das eleições. Polícia prende dupla acusada de roubar carros na capital e assaltar o ex-patrão, um comerciante. E ainda, número de áreas de risco cresce em Manaus e pelo menos 850 casas correm risco de desabar. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. Dois homens trocaram tiros com a polícia e acabaram mortos ao tentar impedir a apreensão de uma tonelada de drogas. O carregamento foi encontrado no porão de um barco em Beruri, interior do estado. Foi a maior apreensão deste ano. A droga estava escondida no porão desta embarcação, no porto de Beruri, município a 173 quilômetros de Manaus. Há seis meses, a polícia investigava o grupo que traria o carregamento para a capital. Uma tonelada de drogas foi apreendida. Ao todo, 825 tabletes de oxi e maconha do tipo skunk, que vieram de Coari e seriam entregues aqui em Manaus. Foram duas lanchas com os nossos policiais. Lá chegando no porto de Beruri, fizeram a abordagem desta embarcação. Nós já tínhamos o nome da embarcação, que era o capitão Jonatas. Mas estavam os três, os três flagranteados lá, não esboçaram nenhuma reação. Foram apreendidos um fuzil 7-62, quatro espingardas calibre 12, lançador de granada e munições. A polícia prendeu Osmar Silva Bastos, de 56 anos, Carlos César Dias, de 49, e o Deberto Magra, de 62, que já havia sido preso pela Polícia Federal, também por transportar drogas. É um impacto, né? É uma perda realmente muito grande para o crime organizado. Essa apreensão, essa quantidade aqui de droga foi avaliada em 7 milhões de reais, então é uma perda substancial. Segundo a polícia, houve troca de tiros no momento da abordagem. Dois homens se aproximaram em uma lancha e começaram a disparar. Eles acabaram baleados e morreram no local. Os dois homens ainda não foram identificados. Na lancha, a polícia encontrou armas e há suspeita de que eles fariam a escolta da droga. Com essa apreensão, já são mais de 7 toneladas de entorpecentes apreendidas este ano no Estado. Segundo a Secretaria de Inteligência da Polícia Civil, o número superou as apreensões feitas no mesmo período do ano passado. E um capitão da PM foi baleado ontem durante uma tentativa de assalto na zona centro-sul da capital. Os bandidos ainda tentaram sequestrar o filho dele. Um dos suspeitos foi baleado e morreu no hospital. O capitão da Polícia Militar, Marcelo Cruz, foi baleado por volta das 10 horas da noite durante uma tentativa de assalto no conjunto Shangri-La 2, no Parque 10. Segundo a PM, ele chegava em casa quando um carro branco com quatro homens parou na rua. Um deles desceu e fez a abordagem. Na ação criminosa, o suspeito atingiu o policial com um tiro de raspão no braço esquerdo. Um dos bandidos ainda tentou sequestrar o filho do capitão que estava nos braços da esposa dele. Foi aí que houve troca de tiros. Um dos bandidos também foi baleado. Um agente de portaria baleado foi abandonado por um carro da mesma característica do crime em um pronto-socorro no Coroado, na Zona Leste. O homem é apontado pela polícia por ter participado do assalto. Ele morreu no hospital com quatro tiros. A princípio, nessa tentativa de homicídio, a gente vai ter aí, no mínimo, uma legítima defesa em relação ao policial militar. A polícia agora trabalha na captura dos outros três suspeitos. Daqui a pouco, o número de ônibus assaltados passa dos 1.800 na capital. E ainda, o amazonense, que é a promessa no judô e pode disputar competição no Chile. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho